Boa tarde, que o Senhor te abençoe nessa tarde poderosamente, é com muita alegria que oramos, que abençoamos a sua vida, que pedimos ao Senhor em teu favor, que temos esse momento tão sagrado, momento esse, que a gente ora por você, eu me chamo Pastor Flamarion, para quem não me conhece, todos os dias estamos aqui, três vezes em oração pela sua vida, às 18 horas, à meia-noite, daqui a pouco, à meia-noite eu volto, e às 6 horas da manhã, pedindo que Deus renova as suas forças, renova a sua fé, e fortaleça a sua vida, eu já vou orar por você, vou clamar a Deus pela sua vida, tá bom? Mas antes, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha para o YouTube, enviar para mais pessoas esse momento nosso de oração, e se você quer uma oração especial, deixe aqui o seu pedido, coloque o seu pedido ou o seu nome, que eu vou orar no final, vou orar por todos os pedidos que aqui estiverem, eu sei que Deus vai te alcançar. A Bíblia diz em Isaías 41, Os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Eu aprendo aqui, cinco coisas, desse texto sagrado, eu já vou orar por você, mas aprenda isso comigo. Primeiro, os que esperam no Senhor. Primeiro, você tem esperado em quem? Você tem esperado de quem? Sabia que as pessoas, elas não são maldosas, na sua grande maioria. Mas o nosso problema é criar expectativa em alguém, que é ser humano igual nós. O nosso problema é criar expectativa em alguém que é falho. Eu sou falho, você é falho. Então, quando você cria expectativa de mais uma pessoa, aquela pessoa pode falhar. Nós precisamos de pessoas, precisamos de estar perto de pessoas. Mas, aprenda a lidar com as falhas das pessoas. Agora, o Senhor não falha. O Senhor não erra. Deus jamais vai errar. Por isso que, primeiro, os que esperam no Senhor. Você tem esperado em quem? Tem esperado no teu marido? Tem esperado na sua esposa? Tem esperado no teu pai? Tem esperado no teu filho? Tem esperado na tua irmã? No teu irmão? Você tem esperado em quem? Aprenda a esperar em Deus. Olha o que diz o texto. Os que esperam no Senhor, subirão. Quem está com Deus, sobe. Quem está com Deus, a vida espiritual sobe. Quem está com Deus, a vida de comunhão sobe. Então, com Deus, eu vou subir. Com Deus, eu vou crescer. Com Deus, eu vou avançar. Mas, sem Deus, eu vou descer. Sem Deus, eu vou retroceder. Sem Deus, eu vou ficar parado. Então, os que esperam no Senhor, subirão com asas. Como águia. Olha que coisa linda. Terceira coisa que eu aprendo. Quando você espera em Deus, você se torna águia. Sabe quem é águia? A águia é a única ave gerada por Deus. Que, quando chega a tempestade, ela sobe acima das nuvens. De tal maneira que, a chuva, que vem das nuvens, não alcança a águia. Aí, depois que a tempestade passa, a águia desce e volta para o seu habitat natural. A águia, ela tem uma visão que ela enxerga a quilômetros de distância. A águia enxerga longe. A águia, ela está lá no céu, mas ela vê um peixe no mar. Ela mergulha e dá o bote e pega o peixe com o seu bico. Porque a águia é diferenciada. Deus está dizendo que, se você esperar nele, se você confiar nele, se você viver com ele, você vai subir com asas como águia. E eu quero declarar, querido, você é a águia de Deus aqui na terra. Por isso que aquele que caminha, não entende quem voa. Você nasceu para voar. Quem caminha, fala de dezenas. Quem voa, fala de milhares. Quem caminha, fala do que vê. Quem voa, fala do que crê. Quem caminha, fala do que pode. Quem voa, fala do que Deus pode. Não é tempo de você só caminhar. Mas é tempo de você voar nas asas do Espírito Santo. E alcançar coisas extraordinárias. Nada vai te parar. Então, os que esperam no Senhor, subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Como assim, pastor? Aqui o Senhor está falando de uma metáfora. Que você vai trabalhar, mas não vai ficar esgotado. Você vai se dedicar em um projeto, mas não vai se esgotar. Tem pessoas que, às vezes, que é muito esgotada. Já levanta de manhã esgotado. Termina o trabalho esgotado. Começa o trabalho esgotado. Porque, esse esgotamento, não é só por causa do trabalho físico. Mas é por causa de um esgotamento mental, um esgotamento espiritual. Que tem travado e atrapalhado muita gente de viver. Eu repreendo contra a tua vida esse esgotamento em nome de Jesus. Você é uma águia de Deus. Que vai voar alto. E vai alcançar coisas inimagináveis. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu oro neste momento. Declarando. Que o Senhor vai renovar as forças de quem está cansado. Ei, recebe agora o renovo de Deus. Sinta agora Deus te pegando. E te levantando. E você voando como águia. Você correndo e não se cansando. Você avançando. Você vai subir. Você não vai descer. Você não vai cair. Deus vai renovar as suas forças. Deus levanta o caído. Deus fortalece o enfraquecido. Deus enxuga as lágrimas daqueles que choram. Deus traz resistência. Aquilo que não existe. Só para honrar a tua fé. Receba renovo da tua fé. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Receba fortalecimento espiritual. Você não vai cair diante dessa luta. Mas Deus vai te sustentar. Mesmo no meio das lutas e no meio das tempestades. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, pegue o link dessa oração. Encaminhe nos seus grupos de WhatsApp. Também coloque no seu Facebook esse link. Manda no direct das pessoas pelo Instagram. E me ajude a pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe. Um abraço. E até amanhã nesse mesmo horário.